Me Gusta! Beleza, meus jovens? Olha o estádio aí, Arena das Dunas. Eu não sei como terminar esse canteiro a tempo, não sei como. Olha aí, amanhã tem jogo, hein? Vamos ver se amanhã eu vim aqui filmar alguma coisa. Olha lá. Seguinte, galera, fazer um... Aqui não terminaram, a bagaça aqui não terminaram não, aqui. Que coisa, que cebozeira, viu, véi? Ele, amor de Deus, véi? Terminaram o canteiro, a mobilidade urbana que teve na BR foi esse canteiro aqui, ó. Ficou bom, viu, véi? Vem, vem. Não sei nem que eu vou falar nada, não. Seguinte, Megustas! A moto ficou parada uns 15 dias, mais ou menos, está chovendo demais aqui em Natal. Muito mesmo. Mas o assunto do vídeo é o seguinte, Megusta está vendendo a Ninja e ela está na promoção, ué! Negócio de pai e pra filho. Falar da moto, Ninja 2012, 2012. Comprei em março do ano passado. Logo quando apareceu o canal aí, eu comprei a Ninja, comprei zero, único dono. Todo em dia, toda revisada, mesmo que queijo. Estou fazendo o preço de ocasião, certo? Estou querendo subir a categoria. E pra subir a gente tem que vender, né? Então, quem tiver interesse, manda e-mail para megustas.rn arroba gmail.com Passo o contato, eu passo zap zap aí, a gente troca o mano das fotos da moto, tiro as dúvidas, certo? A respeito da mano desse pessoal, está me perguntando muito, megustas, a questão das peças da Kawasaki, isso é mito. Pelo amor de Deus, isso é mito. Para de mimimi. Mimimi, mimimi. Seguinte, mecânico que é da Honda, que trabalha lá na Honda, ele é, há três anos atrás, ele trabalhou na Kawasaki, trabalhou na Yamaha, trabalhou na Cazin, trabalhou em todo canto. O mecânico, gente, em treino de mecânica, em Natal, tem vários mecânicos que podem fazer a manutenção na sua moto. Ah, é difícil tirar peça, não é. Para 250R, uma moto que já está no mercado há muito tempo, tem peça em todo canto, certo? Então, você não vai ter dificuldade. e, num caso muito extremo, você precisa de alguma coisa muito urgente, você tem aqui a Tóquia, aqui, em João Pessoa, que é a 180km de Natal, não tem mistério nisso, não. Certo? Você está adquirindo uma Kawasaki, certo? Não é, é uma moto que tem, eu só tive alegria com ela, assim, é, moto muito boa, da categoria mais forte da categoria, tenho certeza que você não vai se arrepender de pegar uma moto dessa, certo? eu teria me arrependido se ela me tivesse pegado em qualquer outra moto dessa linha 250R, se não fosse a Ninja. Então, realmente, se você for pegar, você vai ficar satisfeito, essa questão de, é, peça, quebra-cabouça, não existe não, você quer uma moto com uma moto qualquer, dois cilindros, a diferença é que, é uma mecânica mais evoluída, a tecnologia melhor, é uma moto que tem sensor de queira, é uma moto que tem sensor de pedal, ela tem central, então, se você quer pegar uma só na concessionária, ou então, mesmo, você em casa mesmo, você consegue instalar o software, você bota no chicotezinho que tem aqui, debaixo do banco, ela passa o scanner na moto, e diz todos os sensores da moto, o que é que tem, o que é que não tem, certo? E, rapidinho você, se precisa fazer alguma leitura, que nem carro, né? Tem aquela questão do, da central eletrônica, é uma moto muito massa, certo? O farol, é, bi-partite, tem alto, baixo, enfim, vocês pesquisando aí, vocês sabem mais do que eu, ele já vai com um pneu, tem um pneu zerado, zerado, pneu tá com, se brincar, 200 km, não tem 20 dias o pneu, um pneu Diablo, Rosso 2, pesquisem aí, é um pneu radial, bicomposto, eu ia fazer um vídeo explicando, sobre só a questão de pneus, só que não deu tempo, é, a questão de diferença do radial, para o trançado, certo? Eu vou falar bem rápido aqui, que o radial, ele moda, né? Conforme você vai fazer a curva, ele se adapta, a, a necessidade, adere melhor, né? Sem falar que ele é bicomposto, o composto das laterais do pneu, ele é mais mole, então, quando você faz uma, uma curva, ele adere bem mais, né? E o, e, como é que se diz? Praticamente, é o pneu que a galera usa para a pista, né? Você usa o Diablo Roo, você tem várias derivações, né? para essas motos, de 250 cilindradas, é o melhor pneu que tem, certo? Coloquei o melhor que tinha, de Pirelli, está os dois Pirelli na minha moto, está com filtro K&N, certo? Filtro de AKN, é o melhor filtro que tem, tem até o vídeo aí, como é que eu instalei, vocês sabem de tudo na minha vida, é mais do que eu, estou vendendo, porque eu quero ver se eu pego outra moto aí, e, está aí, estou fazendo preço de ocasião, certo? Está muito abraço de mercado, porque eu quero vender logo, e quem quiser aí, está com a moto do Megusta, se quiser, posso até fazer um vídeo aí, depois, fica bacana, só vou vender, porque eu quero outra maior mesmo, senão eu não, obrigado jovem, senão eu não ia me desfazer da moto não, muito boa, se for trabalhar também, muito boa, econômica, se precisar andar, anda, não tem mimimi não, beleza? Então é essa galera, é isso aí, eu vou encerrar aqui, mandar um abraço, para os meus amigos, DB, DB Moto, é o novo moto filmador, aqui do Rio Grande do Norte, juntamente com o meu amigo, Jefferson do NTL Moto Vlog, todos os dois estão devidamente, estampados na capa da minha página do YouTube, lá do lado direito, meus amigos, inscreva-se no canal deles aí também, tem outra visão, DB tem uma motona da porra dele, viu, uma CB1000, zona, e o meu amigo Jefferson do NTL, já viram aí no vídeo do aeroporto que eu fiz, né, indo para o aeroporto de São Gonçalo, foi o Jefferson que foi lá comigo, do NTL Moto Vlog, tem uma XJ zona, um roncozinho massa, beleza galera, obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado por me acompanhar, por me aturar, e me ajudem aí na vida na ninja, se vocês querem ver o me gusta subindo de nível, a motinha, uns videozinhos mais rápido, né, que nem o Dyshead lá, o Dyshead é louco, aquela moto é brutal, valeu galera, um abraço para vocês, valeu, tchau.